Esse é o Capso, e nós vamos falar sobre a lei francesa que permite ativar câmeras e microfones e espionar os cidadãos quando a justiça quiser que foi liberada lá na França agora. Tem gente falando como se fosse assim, ah, o Macron determinou que agora, por causa dos protestos que estão tendo lá na França, vai ativar a câmera e microfone de todos os celulares para espionar todo mundo. Não é bem assim. É também uma coisa absurdamente autoritária, mas não é tão autoritária assim. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Bárbado, Peter está suja com Doritos, Alice Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, a lei aqui agora permite que a polícia na França espione suspeitos ativando remotamente as câmeras, microfones e a localização de GPS dos seus telefones. Isso foi aprovado no Senado, já está havendo uma lei de reforma judiciária lá na França e eles incluíram esse tipo de dispositivo lá. Então, é uma coisa importante. Isso está passando, ainda não é lei lá, tá? Isso está sendo aprovado lá no Congresso francês e quando isso passar, isso vai poder ser usado pela polícia, mas apenas na investigação de crimes com autorização judicial. Adivinha? Isso já tem no Brasil, isso já é assim no Brasil. Se o juiz autorizar a espionagem sua, vira uma questão meramente de meios da polícia brasileira de fazer esse tipo de coisa. Nem todo celular permite esse hackeamento, mas vocês sabem, existem aqueles dispositivos que fazem justamente isso, né? Que ligam no seu celular, começam a craquear o seu celular e aí a polícia consegue fazer uma série de investigações em cima disso daí, né? Então, ou seja, o que a França está fazendo aqui não é assim nenhuma grande novidade, não. Aqui no Brasil já se faz isso quando existe mandado judicial e coisa e tal apropriado, já pode fazer isso, né? Então, entenda, não é que eles vão ligar a câmera e o microfone de todas as pessoas para tentar pegar os protestos lá de Paris e coisa e tal. Não tem nada a ver com isso, não tem a ver particularmente com essa revolta que está acontecendo. Isso é apenas para investigação de crimes pela polícia, né? E seria mesmo uma coisa impossível, porque você ligar todos os microfones e todas as câmeras, como que você gerenciaria essa quantidade de dados enorme que estaria chegando, né? É simplesmente impossível fazer isso. O que você consegue fazer é de pessoas particulares investigando por determinados crimes. Isso deixa de ser absurdo por isso? É lógico que não. Continua sendo um absurdo, uma invasão de privacidade enorme. Por quê? Porque você sabe, polícia erra pra caramba, juiz erra pra caramba, judiciário erra pra caramba. Então, para isso, acabarem apontando um dedo na sua direção e resolverem te espionar e extravasar toda a sua intimidade por conta de uma falsa ideia, por acharem que você estava cometendo algum crime, isso daí pouco custa, né? Basta você ser alguém da polícia não gostar de você pra você ser um alvo de um negócio desse tipo. Então, é um absurdo. Então, assim, não é uma coisa aberta pra todo mundo que estiver na manifestação? Não é isso. Mas sim, são poderes autoritários absurdos. A gente tem visto o governo cada vez mais crescer esse tipo de coisa justamente porque percebe que os mecanismos que eles têm hoje para tentar controlar a sociedade estão perdendo efeito, né? Então, por exemplo, em 2015, a França já tinha aumentado seus poderes de vigilância sobre cidadãos com uma lei chamada Keeper of the Seal, ou seja, mantenedor do selo, enfim. E que era alguma coisa similar ao Patriot Act lá nos Estados Unidos, que também permite esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente está num nível de autoritarismo muito maior do que esse pessoal todo. O pessoal fica vendo isso aqui. Olha que absurdo! A França agora permite a polícia espionar celular. Meu amigo, se bobe, seu celular está sendo espionado pela polícia nesse momento agora. Aqui no Brasil, isso já é antigo, já no final das contas, né? Enfim, mas o que eu reparo nesse tipo de coisa? É justamente essa ideia de que com a informação descentralizada e distribuída, é muito difícil para um governo organizado da forma antiga, da forma legada, essa coisa da república, do Estado Democrático de Direito ou República, né? É muito difícil ele se organizar e manter o interesse social nisso daí. Por quê? Porque você começa a ter cada vez mais partes da população com ideias totalmente diferentes, com visões totalmente diferentes de mundo, né? A única alternativa seria partir justamente para a sociedade de leis privadas, para o anarcocapitalismo, né? Você ter vários governos do mesmo país e cada um paga imposto para aquele governo que tiver vontade. Você escolhe o governo que você quer fazer parte, paga o imposto que ele cobrar, de acordo com o valor que ele quiser, e com isso você cria um mercado de governos, em que os governos vão tentar ser o mais eficientes possíveis para conquistar mais clientes, né? Quanto mais o governo for barato e oferecer o maior número de serviços com aquele pouco dinheiro, mais a tendência é os clientes aderirem àquele governo e, no final das contas, isso pode, de fato, mudar a sociedade. Pode ser alternativa para resolver esse tipo de coisa, né? Enfim, é absolutamente distópico, absolutamente absurdo, mas não é tão absurdo assim, tão fora do padrão assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.